Forte é o ferro. Perguntaram, ferro você é forte? O ferro respondeu, eu não sou forte. Ainda que em minha matéria se constrói várias estruturas, forte é o fogo, porque quando eu passo por ele, eu me derreto. Então perguntaram ao fogo, fogo, você é forte? O fogo respondeu, eu não sou forte. Ainda que eu derreta o ferro, forte é a água, que quando ela vem sobre mim, ela consegue me apagar. Água, então você que é a forte? A água respondeu, eu não sou forte. Forte é o sol, que quando passa os seus raios sobre mim, consegue me evaporar. Então perguntaram ao sol, é sol, você que é o forte? O sol respondeu, eu não sou forte, porque ainda que eu tenha poder de fazer a água evaporar, forte é a nuvem, que quando para na minha frente, tira todo o meu brilho. Então perguntaram, nuvem, você que é forte? A nuvem também respondeu, eu não sou forte. Forte é o vento, eu até tiro o brilho do sol, mas quando o vento bate em mim, ele me joga de um lado para o outro. Vento, você é forte? O vento disse, eu não sou forte. Embora eu jogo a nuvem de um lado para o outro, forte é a montanha, porque quando eu bato nela, eu me divido ao meio. Montanha, você que é a forte? Eu não sou forte, respondeu a montanha. Ainda que eu faça o vento se dividir ao se colidir comigo, forte é o homem, porque ele vem com seus maquinários e vem sobre mim, constrói edificações e acaba comigo. Homem, você que é o forte, o homem disse, eu não sou forte. Ainda que eu consiga construir edificações sobre rochas, destruir tudo que o Criador construiu, ainda assim eu não sou forte. Forte é a morte, porque quando ela me abraça, eu não consigo escapar. Então chegaram para a morte e disseram, morte, você que é a forte. Ela respondeu, é, por muito tempo eu pensei que eu era. Eu abracei Abraão, Isaac, Jacó, os grandes profetas do passado, homens bons e acabei com todos eles. Mas um dia, achando que eu era forte, abracei um homem, que sobre sua cabeça havia uma promessa. levei-o para a sepultura. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Forte é Cristo. Forte é Cristo. Eu quero falar para você que está ouvindo esse áudio, de qualquer parte deste mundo, Jesus Cristo tem o poder sobre todas as coisas. E até mesmo em face de morte, ele pode mudar a sua história. Levante a sua cabeça. O que você está passando agora não se compara com aquilo que Cristo vai fazer por você. Mande esse áudio para o maior número de pessoas possíveis. Você vai ajudar alguém com isto. Forte é Cristo.